Vira e sabói Opa! Olha o bilha aí Ouça o ringue É esse Vira e sabói Só na pulera, gente Agora empina a bundinha, gatinha, vai E vai descendo devagar Vai Vai começar a bagaceira agora, hein Novinha, sanhadinha, preste atenção A dança da ladinha é a nova sensação Se você nunca fez, mas tá doida pra fazer Só me em cima do palo, que você vai aprender A ladinha tá vazia, pronta pra ser amassada E você novinha, com a cara de tarada É só abrir as perninhas e descer bem devagar Dessa fadinha, a maçã, a ladinha e o cintete